Primeiramente bom dia, eu até gostaria já de antecipar o museu e falar pessoalmente só de mim, esse momento não é meu, não é o pessoal que as pessoas vieram ontem, eu tenho esse menino reconstruindo um momento muito especial, então todo mundo que veio ontem com certeza acompanha e sabe o valor de cada uma delas também, eu acho que cada uma representa dentro da quadra com a sua forma, com a sua atitude, fora da quadra com os seus valores, com o seu caráter e eu me sinto privilegiada também de ser essa pessoa, sei também que o mais importante de ter esse contato com as pessoas que vieram ontem e com as experiências que estão aqui é a gente deixar esse legado que é o mais bacana, então fico muito feliz, acho que o momento do TV Sem Lira é muito especial e espero que a gente aproveite bastante essa semana para fazer a diferença no esporte feminino, não pensar somente na carreira individual, no meu caso Lira e de cada uma, mas pensar no contexto geral e aproveitar esse momento para melhorar e sempre pensar em construir um legado mesmo com o TV Sem Lira. Obrigada. Todas vocês tiveram uma demanda no passado, eu queria saber o que vocês podem fazer de lição da P.C. da P.C. da P.C. e para lá e para o início elas também tiveram em 2020 em Floripa, com a P.C. da P.C. também, e três das páginas que estão aqui tiveram lá também, então em qual parada vocês podem traçar desses confrontos para cá, as decisões vocês podem tirar? Bom dia a todos, muito legal ver todos vocês aqui. Bom, segundo a minha pergunta, acho que sempre está muito claro desde o primeiro confronto da Alemanha, é que eles são um time forte, um time, tem bastante história de tênis, com ótimos representantes, e já que será também o nosso recorde, agora eles não favorecem a gente, mas a gente vem com um instrumento muito grande, importante, melhorando cada ano, cada vez que a gente joga juntas, e esse time aqui está cada vez mais lindo, cada vez mais abrindo com esses confrontos duros, e eu acho que esse é o principal, cada um dentro desse momento individualmente, crescendo muito, melhorando o nível e também fora da quadra também, a lidar com esses momentos, e eu acho que a gente está preparado e pronto para essa semana fazer diferente e trazer uma vitória para o Brasil. Acho que, como a Bia já comentou, é importante o que é o que a gente vem construindo, não só no momento, mas já há mais alguns anos, com conquistas individuais que ajudam a trazer a luz mais visibilidade para o nosso esporte, para o tenso feminino, mas aqui acho que o mais importante essa semana é representar, entregar tudo adequado, a gente vem trabalhando bastante essa semana, e no começo do ano, e desde o primeiro confronto para eles, para dar conta todo nesse momento, e conseguir sair vitorioso, e também deixar um legado especial para alguns maiores objetivos aqui. Boa tarde a todos, bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui, fazendo parte desse momento dentro do Brasil, esse momento histórico. Como a Luísa falou, acho que a gente vem crescendo muito nos nossos confrontos contra a Alemanha, o estúdio, acho que a gente vai ter na trave, principalmente eu ali, com a Tatiana Maria, então acho que cada confronto que passa, a gente vem aprendendo com o time, se consolidando, e acho que chegou um momento de Dória, a gente vai jogar em casa, a torcida com certeza vai ajudar muito, a energia vai estar no seu favor, e acho que a gente tem tudo para avançar esse momento, e deixar um coração ali dentro e toda a nossa cultura da casa. E aí E aí E aí